Olha aí a correira da categoria MX Intermediária Olha, o Lucas de Itácio não largou bem Aí, completaram a primeira volta, o cachorro é o primeiro colocado O Marcos Felipe ali tinha a segunda posição O Jairo na terceira Uma briga ali pela quinta posição E o Paulo, o Lucas de Itácio que não largou bem, tenta recuperar o terreno A galera incompleta mais uma volta, o cachorro na primeira posição E o Marcos Felipe ali coladinho, o Lucas de Itácio Que não largou bem, já é terceiro, vai chegando na briga O Jairinho é quarto e o Gilbala tem a quinta posição Nesse momento da prova, a pressão é do Lucas A pressão é do Lucas de Itácio que tinha a terceira posição Primeiro, segundo e terceiro Na mesma imagem Esse é o quarto colocado, Jairo E os três primeiros colocados, o Lucas vai assumir a liderança O Lucas de Itácio bota o cachorrão, vai pra cima dele, levantando a bola Houve mudança ali O Marcos Felipe agora é o primeiro O Lucas é o segundo E o cachorrão caiu pra terceira pressão Quarta posição do Jair E quinta posição do Gilbala Agora pela primeira pressão Entra o Marcos O Marquinhos E o Lucas de Itácio Colocou do lado, vai passar Será que passa O Marcos do Quinto colocado Ainda não foi essa vez É, ali vão no tempo Duelo sensacional Primeira pressão Categoria MX Intermediária O Lucas tenta novamente Agora vai, não vai Continua aí o duelo pela primeira pressão Categoria MX Intermediária Agora vai Agora vai Lucas de Itácio Assuma a liderança da prova É início do duelo aí Pela terceira pressão Entre o Jair O Jair Lama E o Cachorrão Brigando ali Valendo a terceira posição Duas voltas para o final E aí a briga pela terceira pressão Entre o Cachorrão E o Jair Lama O Tema volta Atento O Jair Não consegue ali Superar o Cachorrão Esse duelo aí Vale a terceira posição Para vencer Lucas de Itácio E aí